É o WG Splat Funk, tá bom? É, botaram o pé pra me cair Mas eu fui forte e resisti Mesmo cambaleado, tive um bom ano Pra chegar aqui Deus por nós e eu por mim Aprendi a seguir assim Vou em busca da meta Que a vitória é certa e meu robô tá vindo aqui Quero ver quem pega quando vem o Norte e Jotão Quero ver quem brega cada vez mais a milhão Pergunta na favela quem não quer ter um navão Uma goma bela, barra com pilô mansão Meu sorriso é ver a favela melhor Todo mundo vencer e ninguém na pia Meus filhos de Lacoste Minha mãe de Dior Quero ajudar sem receber Só quero os bons ao meu redor Busca, custa, lute e não recua Filho, ninguém ofusca Os planos de Deus Busca, custa, lute e não recua Filho, ninguém ofusca Filho, ninguém ofusca Os planos de Deus Os planos de Deus Gême Ninguém ofusca Amém